São nove noites de lua São doze anjos no céu Três dias de cantoria Nas noites do Gabriel São nove noites de lua São doze anjos no céu Três dias de cantoria Nas noites do Gabriel A vida corre nas veias O suor pelas mãos Pra brilhar nessa cidade De canto, viola e canção Desde a promessa de Lesso Todo ano o povo faz A cantoria de fé Promessa que se refaz Na peleja da vida Todo lado do meu pai Com seu pandeiro na mão É assim que a festa sai São nove noites de lua São doze anjos no céu Três dias de cantoria Nas noites do Gabriel São nove noites de lua São doze anjos no céu Três dias de cantoria Nas noites do Gabriel A vida corre nas veias A vida corre nas veias O suor pelas mãos Pra brilhar nessa cidade De canto, viola e canção Desde a promessa de Lesso Todo ano o povo faz A cantoria de fé Promessa que se refaz Na peleja da vida Todo lado do meu pai Com seu pandeiro na mão É assim que a festa sai Ó, lá, 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 lá Viva a Cateria! Viva a Cateria!